E aí É foda, mano. É feio pra caramba! Isso é muito feio! É feio! É feio sim! Então por que você não vai dormir no chão também? Gente... Só se for de novo! De novo? De novo não dorme na minha cama, amor! Não, vai! Resolve! Não, amor! Lá sim! Vai, incha-olá! Você quer aparecer! Eu quero aparecer sim! Bota a carinha aparece! Estou aparecendo! Você quer chamar a pessoa? Bota a carinha aparece! Conversa no quarto, não vem pra sala! Não chamar a pessoa e fazer vergonha, não!